A coia para a rede é pica na cabaete A coia para a rede é pica na... Tchop! Não, meus caras, quando eu colo sua grande começa a amar hoje em outro vídeo Irmãs eu ler aruapu na lo que eu saia se tem a niti blá So se disponibilizou tem a dito para a rede. Eu fazia muito muita música. Estou bem como foi. As pessoas? Company Ferry Ma Paisa Dance Funga Are you loco te? Akoia bara aheze Pekana da bai Paisa innoho manhuang bhout bese ondho kori diya Paisa kane manhuang ziti kama kare Kisumane zua khele Kisumane soru zuki loe lhe Paisa ghoti pade try kore Try kore Yaar namhuang se naath Oh sorry Pekhe naath Nangapunga doost no hoi As a ex-tiktokar yaar Eta emotif Zun olab mahanhu fokas ho ta hai Taar ghoor ka laa paai jaya ghe Haa 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 Puse o kao Haa Yaar kisumane hater se no E aam tenga tinita ze ranumondrola samis Teo ghoor zao ta yak Hainu kisumane hater se Yaar hater se koi sil Ie hainu taat goro khabole go sila Hek second hater Aave behenke loore hater se taar thakia Zip popular hoi Yaar hater se He Kajab bejati hai But kunubay zodi hetu kotha Uli SS hoi Uli SS hoi Uli SS hoi Hek second hater se Hek second hater se Hek second hater se Oh shiit Oh shiit E aí, um mais... E aí, vamos... Pukuri Pani Lunea, Bontidomi Dunea Pukuri Pani Lunea ban... Não pode... Pukuri é assim que você não está fazendo isso, então você não está fazendo isso. Não, não é? 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 Pukuri Pani Lunea? Aaaaaaaah! Pai, não é? Só que eu não tenho muita água, não é? Pukuri Pani Lunea? Não é? Porque você não está fazendo isso, então eu não sei o que você está fazendo isso. Um segundo... Então eu não sei o que ele não está fazendo isso... Não é? Não é? Não, 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 não. não se não está ligando igualmente Ele só foi feito agora para a casa que ele se deu para ver não se esqueçam que ele não esqueça de perder Jesus que ele não esqueçam que ele não esqueçam ELetinado não esqueçam que ela gostou mas nada máis que ela gostou porque ele se encontrou por um pouco a gente desde que você se vê um problema saudável não sei o cara não sei o que ele disse ele não esqueça de ter que agradecer qualquer um amigo que nunca se esqueça Eu fiz milhares de boca Tuvo um fogo Eu acho que as alimentadoras Eu fiz milhares de chorar Ele falou altamente Eu fiz milhares de tristeza O que você ganhou o trabalho?" Eu Yan докaram isso O que precisa disso com certeza? Vamos lá, vamos lá para nós! Vamos lá pra vocês, vamos lá para nós. Vamos lá para nós, vamos lá para nós. Vamos lá para nós. Vamos lá para nós! Eu vou te dizer um pouco a hora de ver o que é, mas vai? eu tinha uma música que aconteceu ele só estava fazia ele já estava fazendo as Trailblazer não era só que ele era ainda era o que aconteceu eu não sabia que eu era quando ele tinha um concerto mas eu estou ouvindo eu não me lembro eu não sei eu acho que você fez uma uma pergunta que você vai Você pode comer um biscoito? Você pode comer um bom? Você pode comer um biscoito? Você pode comer muito? Você pode comer para dar uma boca? Há vós? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.